Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E a gente tá junto pra uma Live Bakes muito especial. Hoje a gente vai falar sobre por que a gente corta o pão antes de assar, como que a gente identifica que ele tá pronto pra assar, como que a gente escolhe o forno, como que a gente assa o pão, sobre vapor, sobre quando a gente tira do forno, como que a gente sabe que o pão tá pronto, né? Um monte de coisa que a gente vai falar hoje. Vamos começar, olha só. O que que eu faço pra saber se o meu pão está pronto para o forno? Como que eu vou saber? Quanto tempo demora? E a resposta, ela não é uma resposta simples, não tem uma resposta pronta. A questão do tempo, a gente tá muito ligado no tempo, né? A gente vive sempre de olho no relógio, tudo tem que... Ah, hora tal, hora tal, hora tal, e agora é hora disso, agora é hora daquilo. Quando a gente faz pão de fermentação natural, a gente usa o relógio sim, mas a gente usa o relógio como um guia. A gente não vai usar o relógio pra determinar todas as nossas ações, porque se a gente fizer isso, a gente pode correr um risco de fazer as coisas prematuramente ou tardiamente durante o processo. O mais importante é a gente aprender o que que acontece durante a fermentação, os sinais que a massa pode dar pra gente, pra gente, então, poder tomar decisões usando o relógio como um guia, mas não como o diretor da peça, não como o dono da verdade, tá bom? Então, o relógio é importante sim, mas é pra ele dar uma noção pra gente. E claro, quando a gente tem mais experiência com um método, com uma receita, naquela temperatura específica, com uma farinha específica, aí o relógio vai ajudar muito, tá? Mas, quando a gente tá aprendendo, quando a gente tá trocando de receita, trocando de farinha, enfim, o relógio pode atrapalhar. E eu vou dar, então, pra você aqui, alguns sinais que a massa vai te mostrar pra falar pra você, ou, eu tô pronta pra ir pro forno, tá bom? Então, vamos lá. Um dos sinais que a gente pode observar numa massa, né, que passou pela segunda fermentação, é que ela vai aumentar em volume. Normalmente, essa massa vai aumentar mais ou menos uns 50% em volume. Depende do tipo de pão que você está fazendo. Porque tem pães que precisam aumentar em 100% o volume. 150% o volume, tá? Então, vai depender do tipo de pão, mas ela tem que aumentar em volume, tá? Você não pode modelar um pão e colocar no forno, ele vai virar um tijolão. Então, o que acontece? Depois que você modela, ele vai passar pela segunda fermentação, ele vai aumentar em volume, às vezes ele vai mostrar algumas bolhas pra você, e isso vai indicar que a massa está chegando no ponto pra entrar no forno. Esse, o volume, é um grande indicador. Algumas bolinhas também podem ajudar a indicar isso, tá? Não tem que aumentar muito em volume, não. Se a massa aumentar demais em volume, ela vai passar do ponto de fermentação. Então, toma cuidado, tá? Eu também vou contar pra você o que você faz se a sua massa passar do ponto de fermentação. Mas antes, eu vou continuar falando aqui, né, do que a gente pode perceber numa massa que está chegando no ponto pra ir pro forno. Outra coisa, vamos lá. A gente pode fazer um teste nas massas, se a massa estiver em temperatura ambiente, tem um teste que a gente pode fazer, que chama teste do dedo. Em inglês, ele chama poke test. Poke significa cutucar, tá? Cutucar com o dedo, assim. Isso aqui é poke. Então, o poke test, o teste do dedo, é um teste que a gente vai usar pra, com o nosso dedo indicador, a gente vai apertar a massa. E dependendo de como essa massa voltar, né, quando você aperta, normalmente a massa volta. Dependendo de como ela voltar e de como você sentir essa massa, você vai perceber que ela já está pronta pro forno. Ele é recomendado quando a massa está em temperatura ambiente. Por quê? Porque a massa que fica na geladeira vai ficar mais dura, mais resistente, e ele não vai funcionar muito bem pra essa massa, não. Então, quando a sua massa está em temperatura ambiente, entretanto, ele vai funcionar bem legal, tá? O teste do dedo funciona bem legal. O que você faz? Olha só. Você vai... Quando você achar que sua massa tá legal pra ir pro forno, né, você vai observar, tem o tempo, e aí você observa, ela aumentou um pouco em volume, você vai pressionar delicadamente essa massa com o seu dedo indicador. Se ela voltar muito rápido, você pressionou e ela voltou na mesma hora, ela não tá pronta pro forno. Porque o glúten ainda tá bem resistente, a massa ainda tem como crescer mais, tá? Então, ela tá mais tensa, ela tá mais, vamos dizer assim, ela oferece mais resistência quando você pressiona. Essa massa ainda não tá boa pra ir pro forno. Se você colocar ela no forno nesse momento, o seu pão vai ficar muito pesado, porque ele não fermentou direito, tá? Agora, se você apertar a sua massa, né, fizer o teste do dedo, apertar a sua massa, e ela voltar delicadamente, lentamente, talvez deixar um buraquinho bem de levinho na massa, né, aí essa massa tá no ponto ideal. Essa massa que volta lentamente vai oferecer menos resistência ao toque do seu dedo também. Você vai perceber que ela tá mais maleável, sabe? E aí você vai falar, nossa, eu acho que essa massa tá legal, ela tá boa pra ir pro forno. Essa é a massa ideal pra ir pro forno. Agora, se você apertar e ficar um buracão, significa que a sua massa passou do ponto de fermentação, e ela perdeu estrutura. Por isso que ficou um buracão, porque você encostou nela, ela tá sem estrutura, a rede de glúten já tá muito, muito fragilizada, então ela não consegue segurar os gases da massa mais. E aí ele fica, fica uma marca de dedo ali na massa, um buracão. E aí você vai falar, ah, meu Deus, então eu vou ter que jogar fora, vou ter que, vai pro lixo a massa que passou do ponto de fermentação? Não, não vai pro lixo, nunca jogue suas massas fora, porque você precisa testar, você precisa ver o que funciona, você precisa ver o que não funciona, tá? Nesse caso, se a sua massa tiver passado do ponto de fermentação, você vai assar do mesmo jeito, tá? Eu vou até contar um caso pra você, né? Eu tava preparando uma aula presencial, e eu já contei esse caso algumas vezes. Tava preparando uma aula presencial, e no dia anterior à aula, era mais ou menos meia-noite, eu não sei direito o horário, mas era bem tarde, e eu tava colocando as minhas massas na geladeira, né, pra fazer a segunda fermentação delas, e preparando a cozinha e tudo, pra o dia seguinte receber meus alunos. E aí, eu fui dormir. Na hora que eu deitei, alguma coisa, eu acho que foi, né, meu anjo da guarda chegou e falou, ó, você esqueceu uma massa fora da geladeira. Só que eu tava cansada, e aí o meu ego, né, chegou e falou, não, não esqueci não, coloquei todas as massas na geladeira, agora eu vou dormir, eu preciso descansar, cara, eu preciso descansar, deixa eu dormir. E aí eu fui dormir. Aí eu acordei umas seis horas depois, mais ou menos, sete horas depois, eu não sei direito o tempo, mas foi mais ou menos isso. E aí eu acordei, né, tranquila, tomei banho, cheguei na cozinha, tranquila, quando eu olho pro meu fogão, em cima do meu fogão, tinha uma massa que tinha sido fermentada, a massa tinha, tipo, quadruplicado em volume, aquela coisa, em cima do fogão, e eu, meu Deus, eu esqueci uma massa fora da geladeira. Eu tinha esquecido a massa fora da geladeira. Adivinha? Ela fermentou pra caramba, passou do ponto de fermentação, cresceu demais dentro do cesto, né? Eu falei, nossa senhora, meu Deus, e agora? Aí na mesma hora, eu tinha outras na geladeira, né? Aí na mesma hora, eu falei assim, cara, que bom que isso aconteceu, porque eu vou poder mostrar pros meus alunos o que que acontece quando uma massa passa do ponto de fermentação, né? E foi o que aconteceu. Chegou uma aluna minha, eu mostrei pra ela como que ela transferia essa massa, né, pra panela, que no caso, eu tava assando pão na panela. e mostrei pra ela, né, que o corte tinha que ser um corte bem mais superficial, porque a massa já tava tadinha, sem estrutura, parecendo uma maria mole, né? E aí, assim, foi muito engraçado. E depois, a gente assou o pão, tanto o pão que passou do tempo de fermentação, quanto o pão que tava no tempo certo, beleza, no ponto certo, né? Assamos os dois, comemos, né, e eu mostrei as características do pão que passa do ponto de fermentação pros meus alunos, e, ô, todo mundo comeu, todo mundo achou gostoso, o pão fica gostoso, as características físicas vão mudar, as características sensoriais também vão mudar, mas ele não vai ficar ruim, ele só vai ficar um pão, vai ter uma textura um pouco diferente, o miolo vai ficar um pouco mais fechado, ele não vai crescer tanto, não vai ter um salto de forno bonito, mas ele vai sair um pão, um pão bom. Se for um pão que você fez direitinho, né, com uma, vamos dizer, uma receita legal, e tudo, ele vai ficar gostoso, ele só não vai ficar do jeito que ele poderia ter ficado, claro, né, porque ele passou do ponto de fermentação. A minha sugestão, se passar do ponto de fermentação, você vai fazer o pão do mesmo jeito, não joga a massa fora, tá bom? E você também pode fazer o seguinte, se você falar, nossa, mas passou demais do ponto, minha massa tá muito mole, coloca essa massa numa forma, tá? Pega uma forma, eu tenho até aqui, pega uma forma, coloca a massa na forma, e aça, tá? E aí você vai ter um pão de forma, ou então você pode fazer também uma focaccia, joga um azeite num tabuleiro, coloca essa massa, né, dá umas furadinhas na massa, com a mão suja de azeite ali, coloca um pouco mais de azeite, sal grosso, coloca alecrim, coloca uns tomatinhos, e faz uma focaccia, e tá tudo certo, tá? Não joga pão fora, porque passou do ponto de fermentação, tá bom? Com relação a tempo, também, né, que eu tava falando o tempo, quanto tempo demora pra minha massa estar pronta pro forno? Mas é o seguinte, o tempo de fermentação, ele é influenciado pela temperatura ambiente, pela farinha que você usa, pelo método que você usa, tá? Pela receita do seu pão, pela temperatura da geladeira, se você fermentou a massa na geladeira, tá? Pela hidratação da massa. Então não tem como alguém chegar pra você e falar, vai demorar tanto tempo, só se o padeiro souber todas as condições que você tá fazendo o seu pão, se ele conhecer o método que você tá usando, se ele conhecer todos os detalhes, assim, você vai ter uma resposta mais pronta. Mas só assim, quanto tempo demora pra poder fermentar o pão antes de assar? Não tem resposta pronta, porque vai variar muito, e vai depender de diversos fatores. Combinado? Ah, tem uma analogia que eu gosto de fazer também, que é bem interessante, falando sobre a questão do ponto de fermentação, da massa passar do ponto de fermentação quando ela entra no forno. Vamos imaginar o pão sendo um balãozão cheio de balõezinhos pequenininhos. Os balõezinhos são cheios de gás carbônico, que é o que é formado durante a fermentação. Certo? Então, eu tenho um balãozão cheio de balõezinhos. Se eu pegar esses balõezinhos e encher esses balõezinhos até o ponto máximo de explosão, quase pré-explosão, sabe quando você enche um balão, enche o balão, e aí ele fica muito cheio, qualquer coisinha ele estoura? Pensa comigo, se você deixar a sua massa crescer, 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 crescer demais, e fermentar demais antes de ir pro forno, tô falando da massa de pão de fermentação natural rústica, que é a massa, vamos dizer, a massa pobre, a massa que leva farinha, água e sal. Se você fizer isso com essa massa e colocá-la no forno, sabe o que vai acontecer? Ela vai explodir, os balõezinhos que estão dentro do balãozão vão explodir, vai perder estrutura, e aí ela vai implodir sobre ela mesma, ou seja, ela não vai ter um salto, ela vai implodir, ela vai ficar mais ou menos daquele tamanho que ela estava antes, porque ela não tem estrutura para expandir, e os balões não tem mais espaço para o gás carbônico crescer lá dentro, porque quando a gente coloca uma massa no forno, ela tende a crescer um pouco ainda, então os balõezinhos não podem estar totalmente cheios quando eles vão para o forno, se eles estiverem totalmente cheios, quando eles forem para o forno, eles vão explodir. Então, é legal você dar um, vamos encher o balão até um certo ponto, dentro do forno ele vai terminar de encher e aí o seu pão vai conseguir crescer e manter aquele salto de forno. Isso é o salto de forno, é quando o pão cresce dentro do forno, tá? Então, para você conseguir isso, você não pode fermentar a sua massa ao ponto extremo dela perder estrutura, né, e entrar no forno e não conseguir mais crescer. O glúten precisa ter um pouco ainda de estrutura para conseguir ajudar a sua massa a crescer dentro do forno, tá bom? Cara, a gente realmente precisa aprender com os nossos erros, não existe padeiro que não erra, o padeiro que não erra é o padeiro que não faz pão, mas, se você só erra e não evolui, aí é importante você ter um método para você seguir, para você aprender aonde você está errando, para você evoluir mais rápido, tá bom? E, agora a gente então vai falar o seguinte, beleza, minha massa chegou lá no ponto, eu fiz o teste do dedo, ela passou, e aí eu vou cortar essa massa, eu preciso cortar a minha massa, por que que eu corto a massa? Primeiro eu vou até mostrar para você, o que que é cortar a massa? É você pegar uma lâmina, como essa daqui, e fazer um corte na sua massa, tá? Essa lâmina aqui vai ajudar a gente a fazer o corte, porque ela é muito afiada e nesse caso aqui, com essa curva, ela vai ajudar a abrir o corte melhor para a gente, não precisa ter a curva, cada lâmina vai fazer um tipo de corte diferente, e cada padeiro prefere um tipo de lâmina diferente, por exemplo, isso aqui é um cortador de pão também, eu vou abrir ele aqui para mostrar para você, né, como que ele funciona, vamos lá, ó, esse cortador aqui, a gente coloca uma lâmina dentro dele, tá vendo? e a lâmina é retinha, tá vendo? É um cortador que fica bem próximo assim da nossa mão, então eu gosto muito desse tipo de cortador, porque é como se eu estivesse segurando a lâmina na minha mão, sem correr o risco de cortar a mão, né? E aí, eu corto a massa com mais naturalidade com essa lâmina, a lâmina precisa estar muito afiada e limpa, se a lâmina não tiver afiada e limpa, ela vai grudar na sua massa e vai fazer uma bagunça no seu corte, tá? Tem outros tipos de cortadores também, olha só, tem esse cortador aqui que eu gosto bastante também, que você pode regular, né, o ângulo da sua lâmina, tá? Esse aqui eu ganhei lá na Sourdough School da Vanessa Kimball, quando eu fui fazer minha certificação com ela, aí eu ganhei esse cortador de presente dela, que eu acho lindo e adoro também, porque eu tenho esse controle que eu posso mexer aqui na minha lâmina, aí eu aperto ele aqui e ele é muito simples, né, você vê a simplicidade da ferramenta, é muito legal. E eu tenho esse aqui também, ó, que tá sem lâmina no momento, que é muito legal também, ele é feito no Brasil, tá? Ele é bem legal, ele é da Black Dogwood Arts e a gente coloca a lâmina aqui e a gente muda o ângulo da lâmina dependendo do jeito que a gente quer. Um ponto mega importante e de segurança, tanto pra você quanto pra quem vai comer o seu pão, eu conheço padarias, padeiros de padarias de boa reputação que já me contaram casos horrorosos, né, de que as lâminas, já foram encontradas lâminas dentro de pães, né, que padeiros que não tomaram cuidado com as lâminas, é, simplesmente as lâminas caíram na massa e adivinha, machucou pra caramba as pessoas que comeram pão, então cuidado com a lâmina, tanto na hora de cortar pra você não cortar a sua mão, quanto pra não deixar essa lâmina entrar na sua massa, de jeito nenhum, então sempre que você estiver mexendo com a lâmina, esteja só com uma lâmina e tenha certeza que essa lâmina continua lá na hora que você colocar a sua massa no forno, tá, essa dica é importantíssima e é uma dica de segurança tanto pra você quanto pras pessoas que vão consumir o seu pão, tá, vamos lá, e aí eu vou falar agora pra você a função do corte, quando a gente fala assim, ah, mas eu preciso cortar o meu pão, você não precisa cortar o seu pão, tem alguns padeiros que gostam do pão crescer e rasgar de uma forma mais rústica mesmo, e fica lindo, e tá tudo certo, tá, mas o corte tem vários benefícios, ele gera vários benefícios pra uma massa de pão, um deles, ele direciona o crescimento da massa do pão, então quando você faz o corte você vai criar uma área na sua massa que é de pouca resistência porque você cortou a membrana externa da sua massa e aí a sua massa vai fazer o que? Ela vai saltar e vai crescer na direção de onde você cortou, tá, você pode usar ângulos diferentes pra ter talvez uma pestana, se você tiver feito tudo certo, dependendo da forma que você cortar, dependendo da fermentação da sua massa, dependendo da tensão que você deu na modelagem, você vai poder fazer o que? Você vai poder simplesmente cortar de certa forma e a sua massa vai ter o que? Uma pestana, tá? Então, tudo isso você vai ter com a ajuda do corte, o corte beneficia o salto de forno, quando você corta vai ter um salto de forno maior desde que sua massa foi fermentada adequadamente, né? Então, o corte tem benefícios decorativos também, você pode fazer decoração, criar vários designs em cima da sua massa de acordo com o seu gosto e usando formas diferentes de cortar, né? Antigamente, o corte significava a assinatura do padeiro, porque as pessoas assavam os pães em fornos comunitários, então, cada padeiro tinha sua assinatura, o seu corte específico, pra que o padeiro que fosse assalvo os pães, né? identificasse, ah, esse é do padeiro tal, esse é do padeiro tal, esse é do padeiro tal. O corte tem essa função da assinatura do padeiro. Tem algumas padarias muito famosas, a polaine, né? Lá em Londres tem uma padaria dentro da Harrods, que é aquela loja de departamento maravilhosa, eles têm assinatura, a Harrods tem um H de Harrods que eles colocam no pão de fermentação natural dele. A polaine também tem o P de polaine também, que é lindo, que eles fazem a assinatura deles. Então, assim, o corte, ele é a assinatura do padeiro, mas ele também serve para melhorar o salto de forno. Tem alguns pães que têm cortes específicos, né? O Mish, por exemplo, tem um corte específico, tá? Então, assim, são várias coisas que têm a ver com o corte. Não é simplesmente o corte, o corte tem função, né? Tanto estética quanto física, né? Tanto, vamos dizer assim, para ajudar, né, o pão crescer no potencial que ele pode crescer. Muito legal, né? E falando, né, em corte, o corte precisa ser feito logo antes de ir para o forno. Ele não pode ser feito muito tempo antes. Você só vai fazer o corte na sua massa na hora que ela for para o forno, porque senão ela vai perder todo o gás e vai desestruturar e aí o corte vai grudar e vai fazer uma zoeira e a sua massa não vai ficar legal. Então, você só faz o corte na sua massa logo antes dela entrar para o forno. Tá bom? O pão de fermentação natural tem um processo, né, que faz a gente ter uma pausa. Ele é mais demorado. Não que a gente fique muito tempo na cozinha, porque a gente não precisa ficar muito tempo na cozinha quando a gente faz pão de fermentação natural. Mas o processo é mais lento porque ele é feito por meio de leveduras e bactérias bactérias e leveduras selvagens. Então, ele demora mais mesmo, né? Então, a gente tem sempre aquele momento de pausa quando a gente vai fazer cada etapa do pão ali, né? E o corte é um dos momentos mais, assim, de adrenalina, né? Que eu acho. Tanto o corte quanto a transferência para o forno porque a gente tem que estar muito, assim, atencioso naquele momento ali presente e o corte é assim, ó, ágil, decidido. Você não vai ficar lá cortando devagar a não ser que você esteja fazendo decorações muito cheias de frescurinha no seu pão mas se você for fazer um corte só, tem que ser decidido. Você tem que falar beleza, eu vou cortar assim, olha para a sua massa, olha para a sua lâmina sente a lâmina e faz o corte decidido porque se você agarrar ali vai mostrar o pão vai mostrar exatamente aonde você hesitou na hora de fazer o corte, né? É muito interessante a gente pensar nisso como que esse processo todo do pão nos mostra para nós mesmos e mostra como que a gente reage diante a cada uma das transformações que vão acontecendo nesse processo de fazer um pão é muito massa assim, eu acho que é por isso também que eu sou tão apaixonada com isso e eu vejo meus alunos também falando muito isso então eu vejo que eles estão entendendo bem o que isso tudo significa é um aprendizado muito grande tanto sobre pão quanto sobre a gente a gente aprende muito sobre a gente quando a gente faz pão e isso é muito massa a profundidade do corte faz diferença também se você tem uma massa que fermentou muito que passou quase passou do ponto de fermentação ela já está praticamente sem estrutura e você se você for lá e fizer um corte muito profundo nessa massa sabe o que vai acontecer? ela vai colapsar ainda mais né? então se a sua massa está quase passando do ponto de fermentação talvez você faça um corte bem superficial ou talvez nem faça corte talvez tenha que colocar na forma mesmo mas o importante você tem que considerar como que sua massa está antes de fazer o corte tá? tem pães que não tem corte estou falando aqui do pão rústico de farinha água e sal esse pão a gente precisa cortar para a gente ajudar no salto de forno dele mas tem pães por exemplo pães doces pães de massas enriquecidas que levam manteiga levam açúcar levam ovos normalmente esses pães não tem corte e a gente quer que eles nem tenham rasgos para isso eu preciso deixar eles fermentarem muito antes de ir para o forno porque se eles terem salto muito grande no forno e não tem corte o que vai acontecer? a massa vai explodir vai rasgar no ponto de menor resistência dela aonde por algum motivo a membrana externa estava mais fraca e aí você vai ter um pão doce lindo com um buracão um raso onde você não queria tá então a gente por isso que fala não existe uma regra absoluta né existe assim ó para o pão rústico de fermentação natural longa aquele de casca grossa de massa pobre que é a massa de farinha água e sal normalmente a gente faz corte normalmente a gente espera um salto de forno legal mas para os pães doces de massa enriquecida já é outro modo de fazer não tem corte a gente espera outro resultado a gente fermenta de outra forma tá então assim é legal demais você entender isso para você saber o que esperar de cada tipo de pão que você for fazer tá bom a gente pode usar também farinha para decorar quando a gente passa um pouco de farinha por cima do nosso pão rústico antes de fazer o corte isso pode ajudar também na hora de passar a lâmina isso pode ajudar a lâmina não grudar muito e o pão vai ficar com aquela decoração assim mais de farinha fica bem bonitinho pode usar farinha de arroz se você quiser ou farinha de trigo mesmo tá você também pode decorar o seu pão com grãos né com sementes mas aí o processo é diferente não é na hora de assar você tem que fazer isso com antecedência antes de colocar dentro do cesto forno fiz o corte meu forno já estava pré-aquecido você vai pré-aquecer o seu forno mais quente que você conseguir tá se você conseguir que ele fique a 240 graus 250 ótimo se ele for até 230 230 tô falando aqui para pães rústicos de farinha água e sal quanto mais alta a temperatura do seu forno melhor porque essa temperatura alta vai ajudar no salto do forno é possível você fazer pães em fornos caseiros sim desde que o seu forno seja um forno regulado um forno que você realmente conheça e tenha uma temperatura um pouquinho mais alta mas dá para você fazer forno também a 220 graus fazer forno fazer pão no forno a 220 graus 210 graus mas quando a temperatura é um pouco mais alta ela vai ajudar melhor o crescimento do pão e aí uma solução que você pode ter caso o seu forno não chegue numa temperatura muito alta é você usar uma panela de ferro uma panela como essa daqui essa panela aqui ela serve sabe para que? por que a gente usa panela de ferro quando a gente faz pão? porque ela vai ajudar a criar uma temperatura mais alta porque ela retém muito calor a panela de ferro é muito quente retém muito calor e o forno caseiro às vezes tem uma área que é mais fria uma área que é mais quente às vezes entra ar pela porta aquela confusão toda quando você usa uma panela de ferro você vai ajudar a eliminar esses problemas porque ela vai absorver muito calor enquanto ela é pré-aquecida e aí você vai ter um ambiente que tem uma temperatura constante e muito quente que vai ajudar a assar o seu pão tá? e ela também vai ajudar a reter o vapor que é formado pela sua massa de pão quando ela está em crescimento durante o tempo de forno a massa naturalmente forma esse vapor você não precisa fazer vapor dentro da panela para assar um pão porque a massa já tem água e essa água vai evaporar se transformar em vapor vai vaporizar e esse vapor vai ajudar no salto de forno porque ele vai prevenir que a casca se forme muito rápido e vai permitir que a sua massa cresça aumente em volume dentro da panela não é muito legal isso? e isso é uma simulação de um forno profissional por exemplo um forno de lastro é aquele forno que tem aquela pedra que absorve muito calor tem aquele negócio de temperatura em cima embaixo tem jato de vapor o forno profissional ele tem jato de vapor que você pode dar no forno na hora que você coloca o pão a pedra é muito quente então ele segura muito calor pra quê? pra ajudar a massa a ter um bom salto a panela vai ajudar a simular o ambiente de um forno de laço profissional tá? então por que que é legal você ter uma panela de ferro? por isso pra você ajudar a concentrar a temperatura de assamento do seu pão ali naquele espaço mesmo que seu forno não seja muito bom e pra ajudar na formação do vapor que vai ajudar a sua massa a crescer vai ajudar a melhorar a cor do seu pão um pão que é assado dentro da panela tem uma cor muito melhor do que um pão que não é assado dentro da panela ou que você não faz vapor porque o vapor vai ajudar a dar cor vai ajudar a trazer crocância e sabor pra casca tá? então um pão de fermentação natural que foi assado dentro de uma panela versus um pão de fermentação natural que foi assado no forno sem fazer vapor num forno irregular num forno que não é né? muito bento ele vai ter uma característica muito diferente um do outro eles vão ser diferentes porque a panela vai proporcionar uma série de benefícios que o pão de fermentação natural não vai ter se ele não for assado dentro da panela tá bom? dentro do forno ai meu Deus agora eu fiquei confusa algumas pessoas me perguntam qual forno que eu compro né? que forno que eu compro qual que é o melhor forno cara tem muitas opções de forno pra você comprar né? eu não tenho como recomendar um forno específico agora o que que eu vou te falar pra considerar você vai considerar a sua verba disponível pra comprar o forno porque tem forno de todo preço você vai considerar o espaço que você tem disponível na sua casa pra você ter um forno você vai considerar o objetivo por que que você quer esse forno é pra fazer pequenas quantidades de pão? é pra fazer muitas quantidades de pão? você vai começar a fazer uma micropadaria da sua casa então você quer produzir mais pães de uma vez? quantos pães você quer produzir de uma vez? você tem que ter tudo isso em mente pra você decidir qual forno que você vai comprar mas cada pessoa vai ter o que ela precisa você tem que procurar aquilo que vai te atender e cada pessoa tem necessidades específicas às vezes você quer fazer um pão de cada vez você não precisa de comprar forno normalmente você vai olhar o seu forno e vai ver o que que você pode fazer pra ele ficar melhor talvez chamar um técnico pra poder regular o seu forno deixar ele bonitinho e tá tudo certo às vezes você quer fazer mais aí você tem que buscar uma alternativa dentro da sua disponibilidade da sua realidade tanto de financeira quanto de espaço tá? conhecendo o nosso forno conhecendo né a ter experiência em fazer pão fazendo pão várias vezes especialmente a mesma receita usando o mesmo método vai te ajudar a entender quanto tempo é melhor você deixar no forno e qual a temperatura melhor pro seu forno o jeito de fazer isso é o que? repetindo receita e vai variando uma outra coisa por exemplo deixa um pouquinho mais um pouquinho menos aumenta um pouquinho mais a temperatura um pouquinho menos você vai aprender o que que funciona melhor na sua cozinha tá bom? agora eu tô falando mais assim dos aspectos mais visuais como que eu vou saber se meu pão está pronto se ele tá assado né tem um tempo médio dependendo do tamanho do seu pão vai demorar mais ou menos pra ele assar por dentro né mas você pode observar cor se ele tá douradinho você vai observar né que ele aumentou em volume você vai pegar o pão e aí você vai bater embaixo dele assim ele tem que dar um som um pouco mais oco se ele der um som muito abafado ele não tá assado ainda ou ele não fermentou direito por isso que ele ficou com esse som mais abafado também aí já era aí você tem que fazer outro pão pra melhorar né você também pode medir a temperatura interna do pão tem termômetros específicos que você pode usar pra medir a temperatura interna do pão logo depois que ele sai do forno pra você fazer uns testes pra você entender como que ele tá chegando nessa temperatura em quanto tempo e aí você vai decidir qual a melhor temperatura e o melhor tempo de forno pra sua massa ah claro quando que eu como meu pão? qual a melhor hora de eu comer o meu pão? quem não gosta de um pãozinho quentinho? aquele pãozinho com manteiga quentinho? mas deixa eu falar uma coisa pra você esse pãozinho com manteiga quentinho normalmente é aquele pão de padaria que a gente come ele quentinho ele é uma delícia e aí a gente vai comer ele mais tarde ele tá horrível tá murcho sem graça horroroso sem sabor por que que será que a gente gosta do pãozinho de padaria bem quentinho? porque só quando ele tá bem quentinho que ele é gostoso na maioria das vezes o pãozinho francês de padaria ele só é gostoso quando ele tá fresquinho depois ele não é tão gostoso mais agora o pão que a gente faz em casa com a fermentação natural bem fermentado bem feito ele normalmente fica melhor com o tempo tá? então por exemplo na hora que ele sai do forno claro que é uma delícia comer um pão quente mas ele também vai ter umas desvantagens por que? quando o pão vai esfriando na primeira segunda hora logo depois que ele sai do forno os aromas vão sendo redistribuídos entre a casca e o miolo então o aroma da casca vai pra dentro do pão e a umidade do miolo vai pra casca também e vai fazer a casca ficar suave gostosa então eu na minha experiência eu acho mais gostoso comer um pão rústico de fermentação natural feito na minha casa no meu forno quando ele esfria eu acho ele muito mais saboroso faz muita diferença também na textura do miolo tá? o miolo ele vai ficar ele vai terminar de assar na verdade a gelatinização já aconteceu no forno mas ele vai mudar a textura ele tem uma leve umidade o pão de fermentação natural ele tem um miolo levemente úmido essa umidade vai sumir um pouquinho vai continuar mas ele tá muito mais úmido quando ele sai do forno então todos esses aspectos vão melhorar com o tempo o sabor do pão fica mais complexo quanto mais o tempo passa depois que ele foi assado inclusive eu acho ele mais gostoso no dia seguinte depois de assado tá? eu recomendo que você espere pelo menos umas duas três horas pra cortar o seu pão você vai achar ele bem mais gostoso e depois se você quiser esquentar coloca numa torradeira coloca no forno coloca numa misteira coloca numa panela coloca numa chapa vai ficar uma delícia passa uma manteiguinha um azeite vai ficar maravilhoso eu te garanto tá bom? deixa eu ver o que mais agora pra guardar são várias formas que você pode escolher guardar o seu pão muitas vezes eu faço muitos pães e aí eu congelo eles bem embalados depois de resfriados congelo bem embaladinhos e vou tirando um por um coloco na geladeira espero descongelar e aí eu corto faço um misto ponho na torradeira ponho no forno se eu tenho muita gente na minha casa aí eu esquento o pão inteiro no forno e sirvo ele com a casca mais quentinha né? com o miolo morninho também fica uma delícia e a gente consome ele na hora por quê? porque se você esquentar um pão e tentar esquentar de novo ele não vai ficar legal o pão só funciona aquecido novamente uma vez depois ele não fica bom tá? então é importante você levar isso em consideração na hora de requentar um pão tá? outra coisa vamos ver o que mais você pode fazer você pode simplesmente fatiar depois que ele esfriar você fatia coloca num saco bem vedadinho e põe no freezer você vai tirando uma fatia de cada vez isso você pode fazer também outra coisa que você pode fazer você pode deixar o pão inteiro e colocar esse pão num saco de pano num saco de linho e esse saco de linho vai ficar em temperatura ambiente desde que seja próprio papão e você vai embrulhar esse pão muito bem embrulhado pra ele não ficar muito durão né? não perder a umidade não trocar muita umidade com o ambiente e também ele não vai mofar porque vai entrar um pouquinho de ar ali então não vai deixar ele mofar e ele dura mais ou menos uns 3 a 6 dias em temperatura ambiente dependendo da sua temperatura ambiente porque o pão de fermentação natural ele dura mais tempo do que um pão que não é de fermentação natural que não leva conservante porque o fermento natural ele é um conservante natural o ácido que vem do fermento que vai pra massa de pão é um conservante natural tá? o sal é um conservante natural então o pão vai durar em temperatura ambiente desde que seja bem acondicionado se você colocar esse pão no temple air em temperatura ambiente por muitos dias ele vai formar umidade e vai dar mofo mas se você embrulhar num pano por alguns dias ele não vai mofar mas você pode colocar no temple air por um, dois dias que ele não vai mofar então até a próxima porque fazer pão é massa tchau